e olha gente que delícia de pudim feito na panela de pressão no copo americano se você quiser saber mais sobre como fazer essa receita só seguir o vídeo até no fim não pular que vai ter todas dicas aí valeu vamos embora lá para o vídeo agora vamos para nossa receita né sem pular o vídeo até no fim para você ver as dicas que vai ter aqui nesse receita maravilhosa é isso aí deixa seu like se não for inscrito se inscreve no canal começando aqui gente meia xícara de açúcar um quarto de xícara de água a gente colocar aqui na calda e você deixa ele no fogo baixo até tiver borbulhando para ficar na o caramelo né virar um caramelo não pode mexer gente também que lá vai borbulhando e já vai chegando quando agora mesmo ele vai chegar no ponto a gente está despejando a nossa e agora a gente vai já despejar no nosso copo americano ela precisa ver como é que fica quando está apurando é vai virando o caramelo o caramelo né a gente vai estar adicionando os copos deixar ele descansando aqui até a gente fazer a massa ali do pudim e aqui agora a nossa receita aqui vai ter três ovos ó aí agora coloca no leitificador vai bater né depois a gente vai colocar agora o leite conduzido a gente usa esse aqui pode usar qualquer um que você quiser aí a gente coloca e essa é caixinha aqui e nela mesmo a gente mede a quantidade de leite deixa bater dois minutos no liquidificador eu vou estar mostrando para vocês ali agora a gente está colocando na caixinha toda e depois a gente vai colocar uma de leite agora adiciona a caixinha de leite pelo menos a quantidade eu vou estar batendo para vocês verem como vai ficar dois minutos no liquidificador agora eu vou estar batendo dois minutinhos só e está pronto nos copos nas forminhas aí vocês vão acompanhar para vocês verem como vai ficar aí agora você vai colocando um por um aqui né agora a gente vai colocar dentro da panela de pressão vai tampar né com papel alumina e tampar um por um a gente vai colocar na panela de pressão ali para cozinhar e vai tampar a panela aqui né deixar lembrando também vocês que a panela tem que tacar borracha tá vendo para senão não dá pressão agora é só contar né depois que pegar a pressão cinco minutos e desliga e desfriar e sai aquela delícia agora pegou a pressão aí é um pouco ligado no médio conta cinco minutos depois que ela pegar a pressão se não tiver assim vai desligar o fogo e deixar ela esfriar para depois tirar a delícia de pudim na panela agora já passou os cinco minutos agora vamos desligar o fogo e deixar ela esfriar e depois nós vamos tirar os pudim agora nós vamos desenformar nossos pudim aqui da panela de pressão no copo americano agora a gente está de forma não é que lindo para vocês verem como é que ele fica no copo americano essa coisa fácil de fazer e aí o outro colocou o outro e sai perfeitinho tá vendo deixa esfriar bem frio esse nosso aqui ficou com a calda mais clarinha vai fazer um mais escuro e um mais mais claro aí a gente passa a faca por dentro para descolar ele é cinco minutos só a gente e aí ó quando tudo prontinho a Davi você gosta muito né Davi e aí coloca no recipiente olha que coisa linda que fica rapidinho para a gente fazer a sobremesa né Davi